Oi gente, olha só, começando esse vídeo de hoje sozinha. Infelizmente as minhas visitas foram embora. A Guta e o Gabriel foram hoje de manhã cedinho, agora eles já estão na Bélgica pra continuar a viagem deles. E eu tô aqui, né? Vida normal, vida que segue. E tempo que continua muito calor nessa Holanda. E gente, vocês não tem noção do quanto que eu e o João a gente tem sorte por esse apartamento aqui. Porque agora tá 33 graus na rua, com sensação de 35. E aqui dentro de casa tá 26 graus. É claro que 26 também é calor, mas é muito menos insuportável do que o que tá na rua. E isso acontece porque o aquecimento da nossa casa é no chão. E aí embaixo do nosso piso passam canos e nesses canos passam água. E agora que o nosso aquecedor tá desligado, fica passando água gelada. E aí isso resfria o nosso apartamento e não deixa ficar tão quente aqui dentro. E essa é a parte boa. Quando a gente tá na rua e entra aqui, parece que tem o ar-condicionado ligado. E é assim que a gente consegue sobreviver nesse verão, sem ventilador e sem ar-condicionado. Porque a gente não tem nada disso. E agora, antes de arrumar essa pia que tá uma zona, eu vou comer. Porque tá na hora do almoço já. Comecei esse vlog em tarde, que eu tava trabalhando hoje de manhã no computador. Aí não tinha o que filmar. E sabe o que eu vou fazer pra eu comer? Eu não vou fazer nada, na realidade, porque já tá tudo pronto. Eu vou só aquecer o estrogo maravilhoso que a Guta e o Gabriel fizeram ontem. Se tu não assistiu o último vídeo do canal, vai assistir. Eu vou deixar o link pra ti aqui no card. E fizeram o estrogonofe maravilhoso. E aí eu vou requentar aqui e fazer essa misturinha. Delícia. E depois a gente segue o boy. Segue a vida. Eu não sei, eu não sei. Dei uma ajeitadinha geral na casa. E agora tô tranquila que tá tudo certo. E aí nesse meio tempo chegou um pacote pra mim. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Tudo que vem aqui é da Loves, uma das minhas marcas favoritas aqui da Holanda. E eles sempre pedem pra eu escolher coisas no site pra eles me enviarem, o que é muito legal. E aí hoje temos peças que são completamente o meu tipo, digamos assim. Porque são as minhas cores favoritas. E aí vamos começar por esse cinto, que quando eu vi no site eu me apaixonei. Eu queria muito um cinto branco. E ele tem esse detalhe aqui na fivela. Olha só que coisa mais maravilhosa, gente. Aí temos esta calça que é linda, maravilhosa. Deusa de alfaiataria. Nesse tom. Que sério, gente. Como que explica um negócio desse? Vai me dizer que nude não é uma cor muito maravilhosa pra vestir? Eu tô apaixonada nessa cor aqui. Desse mesmo modelo aqui eu tenho uma preta e uma caramelo. E a caramelo eu já não tenho usado mais tanto. Então como essa vai entrar no meu closet, eu vou tirar a caramelo. Inclusive sempre que eu recebo ou compro roupa, eu gosto de tirar alguma coisa do meu guarda-roupa. Porque senão vai enchendo de novo e vocês sabem que eu fico agoniada com isso. Então eu tô sempre fazendo limpa. Aí de blusinha eu pedi essa daqui, que é uma ciganinha cropped com uns botõezinhos de madeira. Muito fofinhos. E ela é toda bonitinha assim, ó. E claro que agora ela tá bem amassada, né? Mas quando for usar eu vou passar e aí vai ficar perfeito. Também veio essa blusa preta que eu achei muito fofa. Ela tem um decote super profundo, que não vai dar pra ver direito aqui agora. Mas acho que dá pra ter uma noção, né? E vocês sabem que eu não sou fã de decote, mas eu finalmente comprei tops. Tops de renda, tops tipo esse aqui, que daí eu não preciso usar sutiã. E posso usar uma coisa que não tem problema aparecer na blusa. E aí eu vou tentar usar, tomara que eu consiga. Porque eu realmente gostei muito desse modelinho aqui. Pra finalizar as blusinhas tem essa rosa aqui, que pra vocês é só um pedaço de pano. Que eu não consigo mostrar direito. Porque ela tem que amarrar aqui, ó, pra fazer sentido. Enfim, gente, eu vou postar foto no Instagram e vocês vão ver. Eu achei esse vestido a coisa mais amada do mundo. E eu vou poder usar ele agora no verão. Porque ele é, assim, mais fresquinho, mais soltinho. Mas também vou poder usar no outono e inverno. Porque ele tem manguinha. Aí é só colocar um casacão por cima. E era isso. Esses foram os recebidinhos. Agora eu quero mostrar pra vocês outra coisa que chegou pelo correio. Foi isso aqui, ó. É o cartão de nascimento do Itai. Que é o filho da Raquel e do Ilan. E aqui na Holanda é muito comum isso das pessoas fazerem um cartão pra anunciar o nascimento do bebê. Aí eu recebi o meu essa semana pelo correio. Olha essa foto aqui, gente. Como ele é a coisa mais linda do mundo. Sou muito apaixonada nessa criança. E aí aqui vem as informações dele, ó. Vem o dia que ele nasceu. Vem o peso. O horário que ele nasceu. Tudo bem direitinho. Achei tão fofo. Achei muito fofo. E se tu não conhece o Itai ainda, vai lá no canal da Raquel. Vou deixar o link aqui no box de informações. Porque mesmo com toda a dificuldade que é ter um recém-nascido em casa. A Raquel tá conseguindo gravar vlog. Tá postando pra vocês. Então vão lá assistir. Vão lá valorizar o trabalho dela que é maravilhoso. E vão ver essa criança aqui que é a coisa mais gostosa do mundo. Agora eu tenho uma missão que é atualizar o nosso quadrinho de fotos. Com essas fotinhos que a gente fez com o Gabriel e com a Guta. Enquanto eles estavam aqui em casa. Inclusive essa é uma coisa que eu quero fazer sempre. Que é tirar a foto com a Insta de pessoas que vêm aqui em casa. Ou simplesmente de fotografar mais com ela. Quase tão especial ter essas fotinhos assim. E nem sempre a foto fica perfeita. Que é o caso dessa aqui que o Gabriel ficou iluminado. Mas essa é a parte legal também. Porque tu não pode muito escolher, sabe? É a foto como ela ficou. Então pega realmente o momento. Esse cabelo tá meio doido. Mas enfim, eu gosto muito das fotinhos assim. E aí eu vou pendurar ali agora. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. E aí eu vou ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Troquei de roupa, coloquei um short havaiana, blusinha fresquinha e agora eu vou sair de casa Hoje tem churrasco brasileiro lá na Fine Hotel, o João vai fazer junto com o Gabriel E é outro Gabriel, tá? Não é o que tava aqui em casa E eu tô o dia inteiro aqui dentro Eu não fui lá fora ainda sentir os 40 graus que tá fazendo Então agora, vamos ver como vai ser Porque, gente, eu nunca peguei 40 graus na Holanda, tá? Eu não sei nem o que é 40 graus mais Chega até a dar um... Nossa! Que horror! Eu quero ficar dentro de casa, não quero ir pra rua Gente, parece que tem ar-condicionado ligado aqui dentro Tá um bafo! Sério, sério É muito chocante essa temperatura aqui Mas, enfim, a gente tem que sair Coragem! É melhor na bicicleta do que no tram Que não tem ar-condicionado Daí pelo menos na bicicleta vem o vento quando a gente pedala E é isso, então Eu vou lá Tô levando aqui um amarradorzinho de cabelo Pra botar isso aqui pra cima Porque senão vai me suar toda E eu vou ver se eu consigo filmar um pouquinho do churrasco lá pra vocês Pra vocês verem como é lá Então é isso, gente Coragem! E vamos! Gente do céu Olha isso O meu estado A gente parou aqui na subfits agora A gente, eu e a Flávia As duas não rindo Porque o freio da minha bicicleta não tá funcionando E eu já falei pra vocês, né? Que eu pago uma mensalidade por essa bicicleta Aí eu cheguei aqui Falei que não tá funcionando Aí ela vai me dar uma bicicleta nova Essa aqui é a minha nova bicicleta agora Eu tinha a vermelha Agora a cinza O churrasco acabou E nós estamos aqui ainda Nossa, a gente comeu muito Tinha muita, muita, muita comida Acho muito legal Agora o pessoal tá só terminando de ajeitar ele fora E daqui a pouco a gente vai pra casa São quase 10 horas da noite E ainda tá 30 e poucos graus, gente Sério Oi, gente Estamos no dia seguinte E hoje, como dá pra perceber Eu dormi demais A gente vai pro crossfit só de noite E aí hoje eu consegui dormir uma horinha E pouco a mais de manhã E é isso que acontece quando a gente dorme mais Que a gente tá acostumado, né? Fica mega inchado e mega... Devagar E... Gente do céu Que calorão Eu sei que eu já falei isso várias vezes Mas é que deixa a gente muito devagar Eu tô editando o vlog aqui pra postar pra vocês E eu percebi como eu tava meio devagar ontem E como hoje eu tô devagar também A gente fica meio grogue, né? Fica meio, sei lá Meio esquisito por causa desse calor Então caso eu tenha ficado meio lerda no vídeo Você já sabe que é por causa disso E eu também não tenho coragem de sair hoje Vou sair realmente só no final do dia Pra ir lá pro crossfit E a questão da minha bicicleta Eu achei que eu deveria explicar melhor Especialmente pra quem tá vindo morar aqui Porque é uma ideia muito interessante Que é a Swapfits É uma empresa onde tu paga uma mensalidade Pra ter uma bicicleta A bicicleta não é tua Porque quando tu não quiser mais ela Tu tem que devolver pra eles Tu não pode comprar ela Mas aí tu paga uma mensalidade Pra teu direito de uso E toda vez que tu tem qualquer tipo de problema Tu só leva até lá E eles resolvem Ou então eles vêm até O teu endereço pra resolver A minha bicicleta tava com problema no freio Aí eu só cheguei lá e falei pra ela O meu freio tá com problema? Ela não perguntou nada Ela não conferiu Ela não checou Ela simplesmente falou Então a gente troca a tua bicicleta E aí ela me deu uma bicicleta nova E foi isso Eu pago R$16,50 por mês Pra ter aquela bicicleta ali Eles têm uma bicicleta Que é um nível acima Que tem marcha e tal Que eu poderia ter Mas que eu prefiro não ter Porque eu gosto muito do modelo da minha Que é o meu modelo favorito de bicicleta Eu acho super confortável E essa outra custa R$19,50 Então tem opção pra escolher Tem várias cores diferentes Eu acho que vale muito a pena E era isso pro vídeo, gente Não vou me prolongar mais Porque eu sei que eu tô meio Então Voltamos segunda-feira Com um tempo melhor E temperaturas mais baixas Que a gente consegue viver e sair de casa Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir muito Se inscrever aqui no canal Me acompanhar nas redes sociais Principalmente no Instagram E confiram aqui o box de informações Porque eu vou deixar uns links De algumas coisas especiais Pra vocês aqui Eu acho que era isso, né? Bom final de semana Um beijo enorme Eu amo muito, muito, muito vocês Até o próximo vídeo E tchau! E tchau! E tchau!